Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo mais esse vídeo aqui em nosso canal. Muito obrigado pelos 104 mil inscritos, quase 105 mil inscritos, nós já estamos com 907 vídeos, isso mesmo. E agora galera, nosso canal tem a área de membro, você clica aqui no botão seja membro e você vai estar ajudando, você que gosta do canal, você que gosta de mim, você vai estar ajudando o canal a crescer e vai estar recebendo em troca conteúdo exclusivo. E a gente vai crescer essa área de membros a cada dia, vamos melhorando ela para marketing, marketing digital, Google Ads, vamos botar criptomoedas, botar opções binárias e o que a gente vê que dá para ganhar dinheiro, a gente vai botando aí pela área de membros e o conteúdo do canal aberto aqui continua de boa, mas você que quer ajudar o canal, você que gosta aqui do canal Carlos Queiroz, participe da nossa área de membro, só clicar no botãozinho aí, seja membro, abaixo dos vídeos tem ele e show de bola. Então hoje é um dia especial, a gente vai pedir, fazer um pedido aqui para o Papai Noel, 50 dólares, 50 dólares de banca dá para comprar um peruzinho aí, um checha do Natal, mas falta cervejinha, falta rabanada, falta falta, então hoje não vai ter 2%, 10% não, o pedido para o Papai Noel é, Papai Noel ajuda a gente a fazer 100% da banca, hoje é Natal, hoje é véspera de Natal, a gente tem que comprar uma cervejinha, um chá verde né, e vamos meter 100% dessa banca aí, com a ajuda do Papai Noel, tomara que ele ajude mesmo, mas não é para fazer isso todo dia não, hoje é Natal tá, vamos fazer só hoje bonitinho, para a gente mostrar que tem a possibilidade sim de fazer os 100% de uma banca, mas não é para querer fazer isso todo dia, é quando você já tem lucro e pode brincar com o que você tem aqui na corretora, beleza? Essa é a Deriv, o link para registro aqui na Deriv está abaixo do vídeo, da Deriv, da Cotex, da Binance, da Gate, para você trabalhar com criptos, valeu? Então vamos lá, com a ajuda do Papai Noel, vamos fazer aqui no Paroímpa, que é o Event Odds, mas vamos botar aqui, cara, eu estou testando isso aqui, que está dando bom, com 3 tiques, e como a gente quer fazer 100% da banca, o risco vai ser maior, então a gente vai, vamos acelerar essa palavra, está para 2 dólares cada, 2, 4, 8, 16, 32, eu vou até os 32, que Papai Noel está do nosso lado e hoje é véspera de Natal, tomara, vamos lá, beleza? 3 tiques, cliquei aqui no Event, que é panel, já vamos aguardando, já deu bom, muito bom, começamos bem, vai ser 100% da banca, vamos lá, vamos ver o que a gente faz aí, 2, vamos para 4, vamos para 4, com 3 tiques, não vou mexer no tique, não deu, vamos para 8, a gente vai até 32 aqui de boa, vamos lá, vamos para 8, deu, beleza, volta lá para 2, não pode esquecer, vamos lá de novo, não deu, vamos para 4, sempre no verdinho aqui, que a gente está com 3 tiques, não deu, 8 de novo, o martingale hoje tá tá pegando bonito hein não deu 16 16 isso aí já malha crítica que já baixou muito valor da nossa banca deu finalmente deu né não ia dar para 32 a gente ia ter que voltar para oito ou quatro vamos lá para dois de novo só que não pode esquecer é que ajuda de papai noel mas não vai nessa não ó beleza estamos ali com 56 e 90 não deu vamos para quatro de novo quatro de novo oi 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 deu bonitinho volta pode esquecer que a banca é pequena 58 dólares já foi ali e não deu vamos para quatro 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 o martingale é bom mas quando ele engata um atrás do outro ele leva tudo se não souber fazer o e-ballation mas aí já ganhamos 10 dólares 10 dólares dá com aquele frango assado aquele frango de padaria enfeita ali na bandeja botam as batatas do do lado pronto virou um chester vamos lá nossa meta é 100% da banca vamos fazer 100% da banca com ajuda do papai noel né contando com isso então para quatro oi deu beleza volta para 2 eu voltei a bola 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 um não deu vamos para quatro de novo quatro de novo e papo oi 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 não deu um gosto quando já começa aí para 8 oi 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 não deu 16 de novo ó pela segunda vez 16 aí bicho pega que nós só tem 32 lá deu eu ia voltar aqui para 4 e assumir a perda ia voltar para 4 e tentar de novo a banca é pequena graças a deus não vai me fazer falta mas tem que ter bastante cuidado né é muito cuidado né cara que投 treina a banca bater a voilà essa hora que a perda 4 1 a 4 oi e aí ta não deu para 8 oi e oi ou pra oi eauer e dora ai e aí vai lá acho que o que tem Deu bonito, volta para 2, volta para 2 rapidola, rapidola, hum, hum, deu, hum, vamos lá de novo, 4, 4, 4, 4, deu bonito, estamos com 67 ali já, a gente chega lá, com calma a gente chega lá, de vez em quando tem que fazer um rebolation, vamos lá, 69, 69 já foi, dando mais um ruim a gente já vai para 70 eu acho, vamos lá, martingale, hum, deu, 71, já está bonito, já dá para comprar um peruzinho, peruzinho de natal, bonitinho, apesar que está caro para cacete, eu voltei para 1, era para 2, estou fazendo com 2, agora para 2, deu bonito, vamos de novo, 3 ticks, heaven nodes e eu estou operando com 2 para o vídeo não ficar muito longo, então o ideal é você trabalhar com 50 cents, 1 dólar no máximo, entendeu? Estou fazendo com 2, arriscando mais, porque aí você vê que no quinto martingale já vai para 32, aí já vai a banca quase toda, então é melhor você fazer com 35, com 50, no máximo 1 dólar que já é arriscado, entendeu? Mais um gain aí, a gente vai para 80, 81, 81, 81.64, já dava para parar de boa, a nossa meta foi 100, Papai Noel vai ajudar nós a fazer 100, para ficar bonito o Natal, bonitão, vamos, ui, 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 4, vamos para 4, agora já dá para assumir aquele martingale de 32, aí com mais suavidade, né? Vamos para 8, só porque eu falei, vai engatar um monte de martingale ali, será? Olha, eu estou falando, vamos para 16, aí que o bicho pega, agora a banca já cai ali para 51, já volta para o que a gente tinha, Ah, ganhamos, 83, volta rápido lá para o 2, não pode esquecer, mano, não pode esquecer, senão dá ruim. Vamos lá, 2, 2, 2, 2, 2, 2, não deu, vamos para 4, ah, podia ir direto logo, 2, 2, 2, 2, 2, não é para ganhar? Tudo tem que ter umas dificuldades, mas é bom, é bom, é bom, a gente tem que agradecer, vamos lá. E todo dia eu falo, sou um homem de muita sorte, cara, todo dia eu falo isso. Você tem que falar isso também, tem que agradecer todo dia, levantou, meu irmão, está andando, está respirando, está de pé, está enxergando, ah, mano, o resto a gente vai correndo atrás, na frente, vai buscando, entendeu? Tem que, acordou de manhã, sentou na cama, botou o pé no chão, levantou, está respirando ali, pô, tem gente que nem isso pode fazer, então, a gente está, tem que agradecer todo dia. Bora, 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 oi, oi, olha que lindo, 92, mano, 92, mano, 92, meu papai, 94 e 37, é, feliz, não está o pato. 96, meu brother, pô, aí, 96, ah, não, agora não, agora não, vamos para 4, tem que chegar logo lá, 96 que estava, pô. Não vai engatar um monte de, 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 aí, ó, pensei que ia engatar um monte de martingalha ali em cima do outro, demora, mais umzinho, a gente bate nossa meta e já dá para comprar o peruzinho de Natal, uma raiquezinha, será que dá? Eu acho que dá, você vê quanto está o peru de Natal, 100 dólares e 5 centos, 100 dólares e 5 centos, quantos minutos, quantos minutos, quantos minutos? 10 minutos, velho, em 10 minutos, 100% da banca, saca o Carlos Queiroz aqui, pô, meu irmão, vídeos como esse, vídeos melhores que esse e muito mais conteúdo na nossa área de membros, seja membro do canal, muito obrigado a vocês que já estão como membro do canal, estou achando show de bola a participação na área de membros, show de bola mesmo, brigadão, um feliz Natal para todos que seguem aqui o nosso canal, para você que está chegando agora, para você que está só passando, um feliz Natal, um próspero ano novo e que, cara, que esse nosso país, que melhore tudo, o mundo melhore e que dê para a gente se virar, mas a gente também tem que correr atrás, a gente tem que ficar esperando só os políticos resolver para a gente, senão a gente, ó, toma na tarraqueta, beleza? Feliz Natal e fui, deixa o seu like, ativa o sininho, se inscreve no canal e querendo, vai para a nossa área de membros que é top, valeu, beijão! Tchau, tchau, tchau!